Número de brasileiros que desistiram de procurar emprego é recorde. São 4 milhões e 800 mil pessoas em situação de desalento. Laudo confirma que a advogada Tatiana Spitzer foi morta por asfixia antes da queda do prédio em Guarapuava, no Paraná. A polícia apreende na Rocinha a maior arma de guerra já vista no estado do Rio. Diplomata que foi preso por agredir a namorada em Brasília é demitido pelo Itamaraty. Duas universitárias acusam o cirurgião plástico conhecido como Dr. Ray de assédio sexual. Cirurgião que participou de um reality show americano é acusado de centenas de estupros com a namorada. Mulher abre fogo em depósito da empresa onde trabalhava nos Estados Unidos. Ela e mais três pessoas morreram. A pesquisa diz que cada brasileiro joga fora, em média, 40 quilos de comida por ano. O desperdício é um comportamento do pobre ao rico e de norte a sul do país. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um idoso de 79 anos morreu durante uma tentativa de assalto a uma loja de departamentos no Rio de Janeiro. A polícia tenta identificar os três suspeitos de ter cometido o crime. Uma mulher abriu fogo no galpão de uma rede de farmácias nos Estados Unidos. Quatro pessoas morreram incluindo a atiradora. Mais três estão feridas. Segundo a polícia, a mulher de 26 anos cometeu suicídio e seria uma funcionária descontente. O arroz com feijão é a dupla preferida dos brasileiros para encher o prato. É, mas esses alimentos também estão na lista dos mais desperdiçados pelas famílias, como mostram a pesquisa feita pela Embrapa com apoio da Fundação Getúlio Vargas. Veja em instantes, Boletim Médico aponta que o candidato Jair Bolsonaro teve aumento de temperatura. A procura por cursos de ensino à distância cresce 18% no país. Você vai ver já já. A facilidade de estudar em casa ou no escritório, o custo bem mais baixo, contribuíram para o aumento na procura pelos cursos feitos à distância. É, são quase 2 milhões de pessoas matriculadas nessa modalidade de ensino no país. Exatamente. Veja daqui a pouco, perícia confirma que a advogada foi morta por asfixia antes de ser jogada de prédio no Paraná. A polícia do Rio apreende metralhadora antiaérea de quase 1,70m de comprimento. Você não pode perder, a gente volta já já. O número de pessoas que deixaram de procurar trabalho no Brasil já chega a quase 5 milhões. É o mais alto registrado até hoje pelo IBGE. A pesquisa divulgada hoje mostra que as pessoas estão desistindo cada vez mais cedo de procurar uma vaga. No próximo bloco, diplomata preso por agredir a namorada em Brasília é demitido pelo Itamaraty. Médico que participou de um reality show nos Estados Unidos é acusado de centenas de estupros. A gente volta já já. Duas alunas de uma faculdade de Lorena, que fica no interior de São Paulo, denunciaram o cirurgião plástico Roberto Miguel Rey Jr., conhecido como Dr. Rey e Dr. Hollywood, por assédio sexual. A polícia está investigando esse caso. Nos Estados Unidos, um médico cirurgião e a namorada dele são suspeitos de envolvimento em centenas de casos de estupro. Reportagem de Patrícia Vasconcelos. A perícia médica concluiu que a advogada Tatiane Spitzner já estava morta quando foi jogada de um prédio no interior do Paraná. Esse crime aconteceu há quase dois meses. O laudo... ...dade. Os advogados de Luiz Felipe Manweiler dizem que somente irão se pronunciar depois que o laudo for analisado por um técnico contratado pela defesa. A polícia prendeu na Rocinha, no Rio de Janeiro, uma metralhadora antiaérea de quase 1,70m de comprimento. É a maior arma de guerra já vista no Estado e seria vendida por 200 mil reais para uma facção criminosa. Em Brasília, um diplomata foi preso suspeito de agredir a namorada. Ele já tinha um histórico de violência contra mulheres e acabou demitido hoje do serviço público. O Instituto Data Folha divulgou uma nova pesquisa de intenção de votos para presidente da República. Jair Bolsonaro mantém a liderança, seguido por Fernando Haddad. Ainda falando sobre eleições 2018, os candidatos à presidência comentaram os números da pesquisa Data Folha. A Polícia Federal pediu mais 15 dias para terminar o inquérito que apura a agressão a Jair Bolsonaro. Quatro exames feitos pela perícia ainda não foram concluídos. A Polícia Federal já interrogou três vezes o agressor, ouviu 15 testemunhas e entrevistou outras 38 pessoas. Os outros candidatos à presidência da República também falaram sobre a pesquisa. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Nuvens carregadas cobrem o centro-sul do país. O tempo fica instável na área que vai de Mato Grosso até São Paulo. Na noite de ontem, uma forte chuva caiu na capital paulista, provocando a queda de 17 árvores. O teto de um shopping desabou em uma área nobre da cidade. Já no Paraná, um vendaval destelhou casas e derrubou este portão. Em Goiás, uma pessoa morreu e outra está desaparecida, levada pela enchente. Mínima de 17 graus em Porto Alegre e 24 em Aracaju. Faz 25 graus em Belo Horizonte, 32 em São Luís e 38 em Palmas. Em São Paulo, previsão de pancadas de chuva e máxima de 27 graus. Uma boa noite! Boa noite, Brasil! Tchau!